Essas caixas são padronizadas segundo a Constituição Normativa 009, da Anvisa, da Universidade de Agricultura e do Inmetro. Essas caixas todas têm uma base padrão de 60 centímetros de comprimento por 40 de largura, para permitir o empilhamento do padrão brasileiro 1 por 1 e 20. O que vai mudar nessas caixas é a altura, que vai de 18 centímetros a 38 centímetros, dependendo do produto. Nós aqui vamos adotar três tipos de caixas, uma com 24 centímetros de altura, que é essa aqui, que terá o tomate, terá a laranja, a maioria dos produtos estarão aqui. Uma com 31, que estará a banana, parte da banana, a banana também parte nessa, e a 38 que não está aqui, que está por lá, que é uma mais alta, que nós vamos adotar para quentos, cebolinho, alface, as folhosas, como nós chamamos. Então, teoricamente, nós teremos aqui, em uso, na central de embalagens, quatro tipos de caixas. Essas caixas foram desenvolvidas como, professor? Essas caixas foram desenvolvidas já em São Paulo, aqui também, no estado de Cernambuco, em Vitória de Santo Antão, na Paraíba, Caxias do Sul, na Pizani. Nós temos vários fabricantes dessas caixas, porque essas caixas, uma vez padronizadas, começou-se a produzir as coisas para fins de utilização de hortifrutos, em todas as seadas. Então, há várias seadas que adotaram, não o modelo que nós estamos implantando aqui, ele tem referências no Brasil, mas ele é, de certa forma, pioneiro pela dimensão, pelo tamanho, e aquilo que ele, a sua concepção, porque, na maioria dos casos, os outros produtos que existem, se limitaram a lavar a caixa, a higienizar a caixa. Nós temos aqui um conceito que vai além disso. Nós queremos que o consumidor seja respeitado, respeito ao peso, a classificação e a qualidade dos produtos. Então, vai haver peso determinando o peso da caixa, um rótulo com a procedência de onde vem o produto, quem fabricou, quem produziu, quem distribuiu, e peso no bote que vai ser colocado aqui, no lugar do bote. Então, no caso, a central de embalagens traz esse modelo, então, que é um modelo que não só... É um padrão legal, tudo legal. Nós montamos isso dentro do estrito respeito à legislação de gente. A pesquisa, a universidade, ela entra como nisso? A pesquisa foi sobre o quê? A universidade fez o projeto. Nós trouxemos o projeto. O projeto que eu estava desenvolvendo com a minha equipe há mais de dois anos. Ele já havia sido trazido para cá na administração anterior, mas, por diferentes razões, ele não foi implantado. Desde 2003 que nós tínhamos esse projeto. A nossa, até foi vantagem, porque nós fomos aprimorando, a cada vez fomos aprimorando o projeto. Até que essa administração resolveu tomar uma atitude política, porque, primeiro, é uma decisão política, e depois aconteceu a entrada do grupo Vale e Suprimentos, que é o operador privado, que vai gerenciar e vai operacionizar o banco, a central de embalagens. Eu acho que é preciso pensar nesse tripé. O setor público, sozinho, não teria condições de levar isso adiante. Para a Rural, a Universidade Rural projetou, levou adiante a proposta. A SEASA, que é o órgão responsável pela comercialização no atacado e o órgão de frutos do Estado, bancou a proposta, politicamente, contribuiu também na parte da infraestrutura, e o órgão privado, e é o que vai gerenciar daqui na frente o projeto. Então, eu acho que esse tripé, chamemos assim, é que foi possibilitou... E voltando à questão da faculdade, um dos trabalhos que talvez seja o mais importante na faculdade é a parte de conscientização do produtor, né? Então, o professor... Do atacadista também, né? É, o professor, ele está na área de produção, ensinando o pessoal a acomodar, a arrumar e a manusear o produto correto na embalagem. Como é que vai ser, por exemplo, quando estiver funcionando? O que é que vocês vão fazer aqui? Só para as pessoas entenderem. Aqui, na verdade, vai ser a higienização. Então, ou seja, a caixa, ela vai ser limpa, quando... Porque qual é o processo? O processo é... Eu, por exemplo, qualquer pessoa pode ter o seu volumezinho de caixa que vem aqui dentro da CEASA comprar produtos. Então, o que é o normal? A pessoa vir com a sua embalagem vazia e comprar o produto e pôr dessa embalagem. Isso aí, de certa forma, não é correto. Porque aquela embalagem, ela não é limpa, ela fica sempre com sujeira. Porque ninguém nunca limpa. Volta para a roça com... Volta para a roça... Com pragas, com patógenos... E, uma vez ou outra, se troca. O cara deixa a embalagem vazia e leva uma... Então, o que é que está se fazendo? Está se fazendo uma operação de padronização e que não vai ser mais permitida a entrada da embalagem vazia. A embalagem vazia vai ter que ser limpa para poder depois ser feita a troca aí dentro. Aí vai ser instituído o vale-caixa onde a pessoa deposita a embalagem vazia e recebe a moeda, vamos chamar assim, o vale-caixa. Vai lá dentro, compra a sua fruta e já leva a embalada. E simplesmente repassa o atacadista aqui, o vale-caixa novamente. Para ele, via o banco aqui novamente, via a central de embalagem, resgatar a sua caixa. Ele vai estar limpo. Não, 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 não.